E no último jogo do Vasco, antes do Carnaval, o time venceu sem dificuldades o Macaé, 3x0 na colina histórica. E o jogo em si, Alvaro? Olha, Leandro, dá para dizer que o resultado foi melhor do que o jogo, melhor que a atuação do Vasco. Não foi uma grande exibição, mas pela primeira vez nesse campeonato estadual, o Vasco não foi ameaçado pelo seu adversário. Em momento algum, a sua vitória esteve sob risco. Nos primeiros 30 minutos do primeiro tempo, o jogo foi ruim, as duas equipes erravam muito, não conseguiam chegar com perigo até o gol adversário. A única vez que o Vasco ameaçou o gol defendido pelo Ricardo Berna foi numa cobrança de falta do Bernardo. E o Macaé chegou uma vez também com o Juninho, num chute quase sem ângulo, que obrigou o Martins Silva a fazer uma defesa mais ou menos difícil. Aos 30 minutos, houve uma trombada na frente da área entre o Rafael Silva e o Brinner. O Águia interpretou como falta, eu acho que não houve falta alguma. Mas o Bernardo, na cobrança da falta, cobrou muito bem, com maestria, no ângulo do goleiro Ricardo Berna. A bola ainda raspou no travessão e entrou. O Vasco ali fez 1x0, se animou, continuou em cima e acabou marcando o segundo gol ainda no primeiro tempo. Também numa jogada que começou com uma falta. Não foi uma cobrança direta, mas o Bernardo levantou uma bola na área. A defesa do Macaé afastou no rebote. O Cristiano dominou no peito e quando ele já ia se preparar para o chute, o Montoya chegou, chutou no canto direito do goleiro Ricardo Berna. Fez 2x0 e o Vasco foi para o intervalo com essa vantagem enorme. No segundo tempo, o Macaé voltou com uma postura diferente. Voltou com duas alterações. Voltou mais agressivo. Até jogou mais no campo do Vasco. Mas não ameaçou o gol defendido pelo Martins Silva em momento algum. O Macaé teve 10 finalizações no jogo, às 10 para fora. Nenhuma finalização em 90 minutos na direção do gol adversário. E aí no finalzinho, o Tales conseguiu uma escapada pelo lado esquerdo. Foi derrubado pelo Brine. Na cobrança da falta, o Rodrigo fez o terceiro gol. E o Vasco poderia ter feito o quarto, o quinto, porque o Marcinho perdeu um gol incrível. O John Clay perdeu um gol incrível. O próprio Tales teve a chance de fazer o seu gol também e desperdiçou. Então o resultado acabou sendo justo. E mantém o Vasco ali junto com o Flamengo, Botafogo, Volta Redonda, na cola do líder Fluminense. Vasco agora descansa para o Carnaval. Volta só na quarta-feira de cinzas. CBN Rádio, que toca notícia também no Esporte.